Aproveitar que eu tô aqui, escutando a música nova do musical Caso Novo, gente. Cadeado, é lançamento, já está disponível lá no YouTube, novo videoclipe, que você pode conferir. Ficou linda demais. Participação do Paulinho Gil. Linda essa música, gente. O clipe ficou sensacional. Obrigado, Alex. Toda a turma aí do musical Caso Novo lá de Casca, que receberam com muito carinho pra gente gravar esse super clipe. E já está disponível mais uma música, mais uma moda, mais uma canção, mais um trabalho feito com carinho pra vocês. Bom, musical Caso Novo, participação, os atuais, Paulinho Gil, com todo amor e carinho pra vocês. Clica aqui, ó. Já clica. Vai lá e assiste o videoclipe novo e manda pra todo mundo. Chama no som! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.